Música Quer namorar comigo? Caraca véi, muito feio Cara, que bicho feio Ainda é vesgo o bicho Imagina se tá andando na praia e se encontra isso Eu ia sair correndo véi Nossa, eu tomei uma surra, meu Deus E aí gata, bora fechar? Tá bom, depois da saída lá no bequinho Eu juro por Deus, mano Eu fiquei que nem vocês aí agora, mano Sem acreditar nisso